Pagar as suas contas agora ficou mais fácil. Contas de água, luz, telefone e todas aquelas que contenham códigos de barra. Pague fácil, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Cisbrasil 353. Os servidores da agência do INSS de TAPS permanecem em greve. O estado de greve foi deflagrado no último dia 9 de julho, após se esgotarem as tratativas para pedidos de reposição salarial e melhores condições de trabalho e a reposição das perdas inflacionárias desde 2012, mudança da data base para 1º de maio, realização de concurso público, incorporação de benefícios no vencimento básico, redução da carga horária para 30 horas semanais, paridade salarial entre ativos, aposentados e pensionistas e criação de adicional de qualificação. Segundo informações do INSS de TAPS, durante a greve, os médicos-peritos vão continuar atendendo aos casos urgentes das pessoas que já estavam agendadas, porque conseguiram uma vaga para esse serviço chega a demorar meses. E segundo informações da categoria, não há previsão de término da greve.